A cidade que por toda a minha vida adoro de paixão A flor do meu coração é a rosa Que vem pra fazer bem feito outra vez Com ideias novas ela vem com todo gás O povo sabe o que ela faz É a rosa, é a rosa O seu trabalho transformou essa cidade Ela cuida das pessoas de verdade É a rosa, você sabe o que ela faz Rosa da que Mossoró conhece O seu trabalho o povo não esquece Ela luta pelo povo Ela faz Mossoró dar certo